Ó, dois traficantes foram presos em flagrante após tentativa de levar tabletes de maconha para Andradina. Albert Silva. E olha só, Israel, para essa história, trabalho em conjunto entre as duas polícias que têm um bom relacionamento, tanto a polícia do estado do Mato Grosso do Sul junto com a polícia do estado de São Paulo. Mas ontem a Força Tática em Ação Conjunta com o TOR, que é a equipe tática de operações rodoviárias do estado de São Paulo, prenderam dois traficantes em flagrante após uma tentativa da dupla levar três tabletes de maconha daqui de Translagoas para a cidade de Andradina. Essa dupla foi abordada do lado do estado de São Paulo, foram localizados dentro do veículo, dentro do estepe, e quatro barras de maconha que após pesadas totalizavam aí três quilos e dezoito gramas do entorpecente. A dupla relatou que teria pego essa droga aqui em Translagoas na Vila Piloto e iria abastecer as bocas de fumo lá no município de Andradina. E numa ação conjunta entre as polícias aqui do estado do Mato Grosso do Sul, a Força Tática com a equipe TOR do estado de São Paulo conseguiu parar esse veículo e prender esses dois traficantes que estariam levando esse entorpecente para a cidade de Andradina. Foram presos, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil do município de Castilho, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, portanto ficaram à disposição da justiça e esse entorpecente não vai chegar até as bocas de fumo de Andradina.